Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar Pra acelerar O coração que já Bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solida nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente ir Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Você me conquistou Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Agora Da gente ir Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que é hora Agora 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 Da gente ir